Levante não Júnior, ele ainda é lerdão, véi Pensei que era o Vantan Tem um cara lá em cima, ó Vamo pra lá, vamo pra lá Cadê a sniper? Cadê a sniper? Tá na frente, ô Nilson Calma O cara é bug, ó O cara é bug Uai, seu app de vídeos curtos